E Gustavo segue sendo paparicado pelo Fred Nicasso, ele tá dando uma massagem nele, bem relaxante e por enquanto nada da Kay, a Kay não viu né, porque é nítido, a Kay tem ciúmes, ela só olha, mas parece que ela não gosta não, porque ela percebe olhares do Nicasso para o Gustavo de uma forma diferente, uma forma com desejo, mas como ele é amigo dela, ela só olha assim, não fala nada, mas ele segue sendo paparicado. Comenta aqui o que você achou dessa massagem aí, será que ele merece gente, essa massagem relaxante do Fred Nicasso? Comenta aí porque agora ele tá alongando o Gustavo e a Kay acordou agora com essa cena, vocês acreditam? Comenta aqui que já já eu trago mais detalhes desse alongamento relaxante de Fred Nicasso para Gustavo.